Dane-se a hora Dane-se o filme, a história é o ator Dane-se Gabriel, De Niro, Monroe Dane-se Figo, Ronaldos e Dani Dane-se tudo o que não tiver Dane-se só penso nela Que ela é o nome dela É só que ela Dane-se o clipe, a banda do cantor Dane-se o tédio, o vento, o calor Dane-se o tempo, o passado, o futuro Dane-se nada Dane-se tudo Quando você tá aqui Dane-se o mundo Quando você sorri Dane-se o emprego, o salário, o patrão Dane-se o medo, a loucura, a razão Dane-se a moda, se a prega, o armani Dane-se tudo o que não tiver É Dani, só penso nela Que ela é o nome dela É Daniela Só penso nela Que ela é o nome dela É Daniela Cão, boa, o palá Go, o видно Xul, pê, o apostói Dane-se o campo Dane-se o mundo, o raso profundo Dane-se nada, dane-se tudo Quando você tá aqui Dane-se o mundo Quando você sorri Dane-se o filme, a história, o ator Dane-se Gabriel, The Niro, Monroe Dane-se o verso, a rima também Dane-se tudo o que não tiver Dane, só penso nela Quem é ela, o nome dela Dane ela Só penso nela Quem é ela, o nome dela É Daniela Só penso nela Quem é ela, o nome dela É Daniela